Para o lado de todos os outros riscos, ou seja, as operações de salvamento no Mediterrâneo já comportam em si riscos, têm agora um risco crescido, que é o risco de perseguição criminal. E é preciso entender isso como parte do trabalho, pessoal, porque, quer dizer, porem-nos sob investigação, e isto é importante, porem-nos sob investigação durante não sei quantos anos e fazermos entrar nestes círculos mediáticos em que nós certamente não gostaríamos de estar, não faz com que não mude os nossos princípios, não muda a razão pela qual nós estamos ali, se há alguma coisa, até faz com que seja mais necessário aquilo que nós fazemos. E, portanto, não muda a realidade, de maneira nenhuma, até agrava a realidade, porque faz com que mais gente morra por falta de resgate. E, portanto, o que aconteceu foi que as pessoas que realmente estavam ali porque têm um entendimento político daquilo que se está a passar, as suas razões foram reforçadas para voltar para lá, não é? Portanto, as organizações voltaram em força e fazem o que podem. Hoje em dia, estamos, na verdade, a assistir a um retorno muito grande de várias ONGs para o pão de terreno e isso é bom de ver.